E aí pessoal, sou o Luciano Araújo, patrão da Botões Clássicos, com enorme prazer Onde está acontecendo aqui na arquibancada o primeiro encontro resistência contra o futebol moderno A ideia na verdade era reunir a galera que tem um trabalho autoral de diversas maneiras A ideia é mais do que também mostrar o trabalho de cada um, o trabalho independente, muitas vezes artesanal de cada um É reunir essa galera pra gente conversar sobre futebol, sobre a cultura de arquibancada Sobre o futebol que a gente cresceu gostando, que a gente está se perdendo muito Principalmente com essa modernidade de futebol, o estádio está cada vez mais chato A melhor rede social ainda é um bar Então com certeza vamos sair daqui hoje com novas ideias e que seja o primeiro de muitos encontros Um abraço pra galera, futebolistas e futeboleiros, a gente acompanha também aqui Sigam eles no Instagram, botões clássicos e futebolistas e futeboleiros Bom, fala aí galera, aqui é o Thiago ou o Ramon, dependendo de quem me conhece Estúdio Marron, eu conheci aqui um pouquinho o meu trabalho Aqui eu trabalho muito com pôster É tudo trampo meu, tudo desenho meu Eu tento fazer sempre uma coisa que não está muito em vídeo, muito em voga É tentar sair um pouco do convencional do Pelé, Garricha, Neymar e companhia, Messi Exato, eu tentei pegar um pessoal mais ou mais bem das antigas ou um pessoal um pouquinho mais anos 90 É lógico valorizar as meninas também Pegar um pessoal bem old school bem Diferentão e é lógico valorizar o pessoal latino também Isso tá bem legal, né Também tem os fenômenos da vida, mas também tem um pessoal que geralmente não é dado muito apoio Mas é isso aí galera, tudo trabalho autoral E fiquem à vontade para acessar estúdiumarron.com Dá uma olhada lá no Facebook Também parado no Facebook, dá uma olhada no Instagram lá e no site Legal, valeu, obrigado Bem, a gente tava conversando aí, o Pedrão, por intermédio dele, conheci o Carlos naquele ano de 14 Aí eu tava querendo desenvolver uma camiseta específica e tal Aí surgiu a ideia de fazer algumas camisetas com temas contra futebol moderno, contra a caretice nos estádios Essas proibições todas, né As dificuldades cada vez maiores pro torcedor poder torcer E aí veio a ideia de finalizar uma marca E a partir daí, quem sabe, uma série de camisetas específicas, né Aí já tem a primeira ali, com relação aos sinalizadores, né Que muita gente confunde o sinalizador do estádio, que tem um efeito meramente visual Pra dar mais vida e passar, digamos assim, uma energia mais intensa pro jogo em si É com aquele artefato naval, esse sinalizador que matou o menino lá na Bolívia São coisas totalmente diferentes E as pessoas generalizam pra poder proibir, 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 proibir A gente impressiona muito isso, pratica muito isso Então, temos essas ideias em comum e vamos fazer isso Começar esse movimento, digamos assim, a partir dessas camisetas Oi gente, eu sou a Lili Eu sou a Lili, que é a diretora da marca Minas Estadio É ser a Cris Farta no Crime A gente tá feito junto aqui A Minas Estadio é uma marca de moda, futebol, empoderamento feminino A gente estampa nas camisetas as cores dos times Mas não é só uma camiseta, porque a gente promove encontros mensais, né Cris Pra chamar mulheres, pra falar sobre a mulher no futebol O poder que a gente exerce no futebol O que é o futebol pra gente? O que é pra gente fazer dentro do futebol A gente tá aqui no barco do futebol Pra gente tá aqui no quadro, no estádio No futebol, todo mundo, com os times, raças A ideia é união, encorajamento É dizer que você pode sim no estádio, pode sim apoiar o seu time sem assédio, sem desrespeito, sem machismo Pou, pão, tarde, leve, pico, bebe de cerveja, comendo comida ruim, esse sentido Essa é a ideia da Minas Estadio Eu sou o Thiago, a gente tá produzindo a revista Pelota A revista Pelota é uma tentativa de praticar um jornalismo diferente relacionado ao futebol A gente ficou cansado desse formato de falar quanto foi o jogo de ontem Bastidores de negociações de jogadores E tudo isso que é um pouco chato E aquele empate insuportável de se foi pênalti ou não foi E agora ficou mais chato ainda, porque ainda tem o Silvar acertou ou não acertou Então a gente tenta fazer uma coisa um pouco mais aprofundada nessa primeira edição Se der pra gente dar uma olhada aqui A gente fala da Islândia, do futebol islandês A gente tem uma matéria sobre o Atlanta de Vila Crespo Uma matéria sobre o futebol inglês Sobre o Non League, que são as divisões inferiores do futebol da Inglaterra Bom, são muitas coisas e em dezembro a segunda edição está disponível E é isso, a gente conta com a ajuda de quem se interessar por esse outro tipo de futebol Pra continuar produzindo, pra continuar assistindo Legal, e aí? Qual o endereço aí, pessoal, que você sabe? Acho que o melhor é sempre conhecer a gente Talvez seja o Instagram E é o arroba Revista Pelota Revista Pelota é muito fácil Já é o nome da própria revista Então é só entrar lá A gente responde muito rápido Quem quiser comprar revista ou colaborar Colaborar foto, propor pautas Ou seja, só trocar ideia A gente está sempre disponível A gente responde bem rápido Cara, a marca é isso É a camisa 14 por conta desses senhores O grande mestre da bola, Johan Cruyff Melhor jogador holandês do sempre É ele que inspira E a padrinha, a marca E é... Meu, é como fala ali É a aliança do design De um com a paixão de muitos Sem clubismos E sempre favorecendo o futebol com F grande Ou seja, ódio eterno ao futebol moderno Que é só um negócio e uma uniformização dos espíritos E das torcidas Que são coisas em extinção Infelizmente Em qualquer lado do mundo E aí galera Eu sou o Pedro Casal Futebol E agora também com uma novidade aí do Dream E a ideia da Dream É eu e o Mauro César Um dia trocando ideia Ele falou que queria fazer umas camisetas Com lança de futebol Meio curto e tal Aí a gente se juntou Eu, ele e o Carlos do Camisa 14 Que já tem um trabalho legal pra caramba Fizemos uma marca aí Que é o Dream Com a ideia de resgatar isso que a gente gosta Aquela cultura de arquivo em casa e tal De torcida E hoje a gente está lançando aqui na Botas Clássicas Essa nova marca junto com o Carlos do Camisa Mostra aí, mostra aí, mostra aí Essa é o logo Do Dream E essa camisa Vai ter uma linha com algumas frases do Mauro César e tal E essa é a primeira Salve Eu sou Henrique Do Alex do Futebol Estamos aí E... Bom... Na última Copa A gente começou a produzir algumas camisetas Vindo as camisetas Vermelhas E pretas da seleção Aí veio Aquele mimimi E é, faz verde amarela Faz verde amarela A gente fez umas verde amarelas Entendeu? Com a Força Maitelo Com a bandeira antifascista Feminista LGBT Vegana E... Várias outras modelos Que quem acompanha o Teórico Está ciente Passado um tempo O estoque no armário de gabide e de espaço Começou a ficar muito estreito E... Eu percebi que tinha algumas camisetas minhas, pessoais Que eu toparia de boa Me desfazer e entrar no princípio de 3R De reciclagem Reutilizar De... Né? Comecei a conversar com alguns amigos O Vlad Um deles, inclusive Manda um salve Salve E aí a gente começou a perceber Nossa, eu tenho umas vinte e poucas camisas Que eu toparia de boa Me desfazer Eu tenho mais umas dez, doze E aí a gente começou com o projeto do Brechute Então meu nome é Danilo Eu sou de Osasco Vim aqui para o evento Porque... Eu conheço aqui uma galera já que... Que é envolvida, né? Com futebol, futebol raiz Me conhecer o bar Me conhecer aqui a galera que cultua o futebol raiz, né? A... Fazer esse encontro legal com a rapaziada Com a mulherada também O Minas estádio também está aqui presente E acho esses eventos super importantes Para poder divulgar cada vez mais a cultura do futebol Mais que nada, né? Para a galera que é menos... Que tem menos condições financeiras Ainda mais que essa questão das novas arenas Futebol moderno e tudo mais Então acho que é super importante ter um posicionamento Contra isso tudo que acontece Nessa idealização dos pop dos estádios Então acho que é super importante a gente se envolver Se unir cada vez mais para combater esse tipo de coisa, né, cara? Então acho que é super importante Cada vez mais esse tipo de evento Legal, valeu!